Beleza, Rô! Muito bom ter você aqui, ótimo ter você pela primeira vez em 2024, Rô! Exatamente, Michelle. Boa noite pra você, Salazar, Miller, todo mundo que tá assistindo. Voltando de férias, viajou também, teve tranquilo de férias? Também, agora o Rodrigo volta também, eu volto, momento velocidade, tamo juntos aí o ano todo. Fechado, Michelle. Que legal, Rô! E a Fórmula 1, hein? Teve conquista histórica pro Brasil? A conquista histórica foi no maior Rally do mundo, o Rally Dakar, Michelle. O Brasil venceu pela primeira vez na história uma etapa na classificação geral de carros. E isso quem conseguiu foi o Lucas Moraes, vencendo com a equipe Toyota Gazoo Racing lá na Arábia Saudita. Nossa, é aquele Paris-Dakar? Isso, que é o Paris-Dakar que largava na França, em Paris, e chegava em Dakar, no Senegal. Aí por questão de segurança mesmo, eles agora fazem um país só, na Arábia Saudita. E foi legal que ele superou lendas como o Carlos Sainz, que é pai do Carlos Sainz da Fórmula 1, né? É o pai dele, que é campeão mundial de Rally. E o Sebastião Loeb também já ganhou várias vezes o Dakar. E o Lucas explicou pra gente, exclusivo na TV Gazeta, como é que foi essa conquista inédita. Pois é, muito feliz de ter conseguido essa primeira vitória numa especial do Dakar, na categoria carros pro Brasil. Foi uma emoção muito grande poder representar o Brasil e ter vencido essa especial, uma especial que a gente ganhou por 9 segundos do Matias Ekstrom e do Nasser. Foi uma disputa, depois de 400 quilômetros, 9 segundos só, foi incrível. Mas é isso, muito feliz e vamos pra próxima agora. Que legal, parabéns! Parabéns, Lucas, pra toda a equipe Toyota Gazoo Race também. E 2024 também entra na história da Fórmula 1, Michelle. Pela primeira vez o grid vai começar sem nenhuma mudança. Que é uma péssima notícia pra gente brasileiro, que é ver um brasileiro na Fórmula 1, né? Só que na Stock Car é o contrário. Na Stock Car vai ter bastante mudança, porque se lá na Fórmula 1 os 20 pilotos que terminaram em 2023 começam o ano como titular, na Stock Car é tudo diferente. O campeão da divisão de acesso ganhou 2 milhões e meio de reais. Que beleza! Esse prêmio. E com isso ele garantiu vaga na categoria principal, como explica o dono do cheque, né? Que foi campeão da Stock Series, o piloto Zezinho Mugiati. Estou muito feliz e espero que em 2024 a gente possa entrar na Stock Car Pro Series, brigando na frente com essas grandes feras que são praticamente ídolos pra mim. Eu cresci vendo eles correndo na Stock Car, então poder fazer parte de tudo isso, dividir o grid com ele já vai ser um sonho pra mim realizado. E vamos lá, vamos se dedicar ainda mais do que se dedicamos esse ano pra brigar na frente e depois buscar vitórias também na categoria principal. Parabéns, Zezinho! Legal, tem só 20 anos, é muito bacana ver a molecada, né, Michelle? Você podendo ser campeão e com o seu mérito garantir a vaga na categoria principal. E por falar em jovens talentos, no próximo mês a gente vai ter o início da Copa São Paulo de Kart, que revela talentos que chegaram inclusive na Indy, na Fórmula 1, lá na Granja Viana. E a gente já fechou a temporada completa com cobertura exclusiva aqui na TV Gazeta em 2024. E as mulheres estão ganhando espaço. Lembra da Marcela Assunção que a gente mostrou aqui no ano passado, que garantiu vice-campeonato e ganhou corridas lá na Granja? Pois é, ela vai ser embaixadora da Fórmula 1 em São Paulo e no próximo mês estreia uma novidade nas pistas. Na temporada 2024, tenho mais uma novidade sobre o meu time de apoiadores, a Braval Esportes. Tive contato com a equipe e o kart na Copa Brasil do último ano, durante a ação do FIA Girls no Track. E olha, obtive bons resultados com o chassi. E eu já vi os meus novos chassis personalizados, a coisa mais linda. Então, em breve, traremos novidades pra vocês. Ai, linda e a Marcela, que fofura! Demais, né, Michelle? Ela vai correr com... Vou dar um spoiler aqui. Ela vai correr com um kart cor-de-rosa pra incentivar a mulherada mais lá no kart. E aquilo que você me perguntou uma vez, por que não tem mulher na Fórmula 1? Precisa estar na base também. E a Marcela manda muito bem. E a reportagem completa com ela e também um bate-papo exclusivo com o Lucas Moraes sobre o Dakar, que inclusive estava lá na coletiva de imprensa dele, vim pra cá correndo. Você confere nesse domingo, 8h25, aqui na TV Gazeta, Momento Velocidade, um pouco antes de vocês, no Mesa Redonda, Michelle. Beleza, Rô. 8h25, Domingão, Momento Velocidade com o Rodrigo Franci. Tudo sobre motor. Obrigada, viu, Rô? Agora é toda semana, Michelle. Vamos acelerar. Bora acelerar, Rodrigão. Um beijo grande pra você. Pushing the limits for better. Pushing the limits for better. Sempre, sempre. Tchau, tchau. Vamos nos nossos limites aí, né? Além dos nossos limites.